Bem demais, ou seja, o tempo não funcionou, não foi só pra nós não, não funcionou também o placar Ou seja, só ficou por enquanto só no visual, a Jennifer foi medalha de ouro Maneira de começar o dia, Mariana Brochada Com uma medalha de ouro, né, nada mal, ainda mais com a Jennifer, uma prova tão curta, 50 metros peita É isso, a gente viu que a Austríaca, na rádio número 7, teve realmente uma saída espetacular Saiu quase que meio corpo à frente das suas adversárias Mas a parte nadada da brasileira tá realmente muito forte Então, ontem, a prova do sem peito não nadou assim tão bem a segunda metade Ela foi bem os primeiros 50 metros, a segunda metade nem tanto Mas hoje fez uma prova aí praticamente impecável Ganhando aí provavelmente essa segunda medalha de ouro do Brasil na competição Perdão, Mariana Perdão, provavelmente, tá vendo os ataques voltarem Eles devem estar fazendo novos testes aí com a cronometragem Porque não funcionou na primeira prova A apresentação continua, primeiro do Felder, depois do Felipe Franço O vencedor dessa prova ontem nos sem peito, desse nada, o neonado peito A gente ainda não tem a confirmação, né, do resultado, o resultado oficial Mas deu pra ver, felizmente, no visual, não deu pra gente perceber que a vitoriosa foi a Jennifer Kirill Prigoda é da Rússia Agora o melhor das eliminatórias, já vimos o Felipe Franço O melhor foi o João Luiz Gomes Júnior do Brasil, tá aí ele É de 27 e 44 Lembrando que dos 50 metros, só os 50 livre é uma prova que faz parte da programação olímpica Cameron Vanderbilt, vice-campeão do mundo nessa prova Ontem perdeu pro Felipe Prova dos 100 Olha o tamanho do Dugonique, na comparação com os demais de Lovina É um gigante Damir Dugonique Temos ainda na Réaset o Ross Murdoch Ele é britânico E olha que legal, um panameu O panameu Edgar Crespo também nadando nessa prova na final masculina dos 50 peito Ele treina na Áustria, Edgar Crespo Ele é treinado pelo mesmo técnico do Cameron Vanderbilt O alemão Dirk Langer 50 peito no masculino, pelo jeito, não vai ser agora ainda Com problema no sistema de cronometragem A gente viu o brasileiro aí, o Felipe França Que venceu ontem a prova dos 100 peitos Felipe que já foi recordista mundial nessa prova dos 50 metros desse estilo Em 2009, na ocasião, foi até no parque aquático Maria Lenk Durante o troféu Maria Lenk, ele bateu o recorde mundial com 26 e 89 E por enquanto, ele é atual recordista sul-americano com 26 e 76 Sobre a prova anterior, a gente confirma a Jennifer na primeira colocação O Atanabe do Japão, Pedersen da Dinamarca Venceu dois gigantes a brasileira pouquinho nos 50 peitos 31 e 34 o tempo Está valendo a mesma prova agora na versão masculina dos brasileiros Nas reis 2 e 4 O Felipe, o segundo de baixo para cima O João Gomes, o primeiro na raia amarela superior Logo abaixo dele, o Vanderbilt já com ótima saída do bloco Está de toca verde Prova muito forte, início muito forte também do Felipe França Bem forte o brasileiro Felipe França Fazer dobradinha, será? Últimos 10 metros, toca azul O primeiro na raia amarela superior Lá vem o João para tentar a vitória Também continuou na frente dele o Felipe França Felipe França é dobradinha do Brasil Com medalha da Jennifer E medalha agora também do Felipe França Que início de segundo dia da natação do Brasil Em Canê na França Nos 50 peitos só deu o Brasil O Jennifer da Conceição na prova feminina E agora Felipe França na prova masculina É mais um ouro para o Brasil Quinto tempo do mundo Acho que é uma prova Quando o Cameron Van den Berg Não tem aquela saída espetacular que ele tem Fica a coisa um pouquinho mais equilibrada E foi o que aconteceu Todo mundo saiu bem O Felipe França tomou a frente Ganhou a prova na parte nadada Ele em primeiro lugar Olha aí Pelo meu olho aqui Deu Cameron Van den Berg em segundo É isso mesmo E o João em terceiro Interrompendo, evitando ali E portanto